Que Deus abençoe a sua vida, que a presença do nosso Deus venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a bênção do Senhor. Fique conosco até o final da nossa live porque Deus tem propósito na tua vida e deseja falar ao teu coração. Eu creio, declaro e determino a tua vitória, a tua bênção. Eu sei que Deus está agora, neste exato momento, tocando no teu coração, tocando na tua vida e fazendo acontecer um grande milagre, porque o milagre do cristão começa dentro dele. A tua bênção vai começar dentro de você, no teu coração. É Deus que coloca o querer, tanto o querer como efetua o realizar. E é por isso que eu digo pra você que a tua bênção, a nossa bênção, começa dentro de nós. O Senhor nos fortalece, nos guia, nos direciona. E é o que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai abençoar a tua vida, transformar o teu viver. Pode ter certeza disso. Acalma esse coração porque tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final ainda. Mas no final, tudo vai dar certo. Porque a tua vida não está na mão do homem. A tua vida está nas mãos de Deus. A tua vida não está na mão de uma pessoa de carne e osso. Mas a tua vida está nas mãos do Senhor, do Criador dos céus e da terra. É Ele que vai dar a solução pra tua vida. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai fazer acontecer o milagre. É o poder de Deus. Pode ter certeza disso. E por isso, Deus me colocou no teu caminho pra ser boca de Deus na tua vida. Pra ser profeta na sua vida. E profetizar pra você. E profetizar na tua vida. Deus colocou Elias no caminho daquela viúva. E aquela viúva estava catando gravetos pra fazer comida. Comida não. Pra fazer um pão. Porque ela só tinha azeite e farinha. Imagine como ia sair o pão. Usando azeite e farinha só. Ela só tinha um pouquinho de azeite. E um pouquinho de farinha. E a fome estava muito grande naquela terra. Não chovia naquela terra. Três anos sem chuva. E olha como Deus trabalha, gente. Deus falou pra Elias. Que pra ele ir em determinada cidade. Que ali ele iria encontrar uma viúva necessitada. Que iria dar de comer pra ele. Olha como Deus trabalha. Ele iria encontrar uma viúva. Porque Deus... Deus não faz nada. No mundo espiritual não existe por acaso. Eu já falei pra você. Existe propósito. Não tem por acaso. Não existe coincidência. Existe propósito. Ele iria encontrar essa viúva. Deus falou vá a Sarepta. Porque ali você vai encontrar uma viúva. Que vai te dar de comer. A viúva naquela época, meu irmão, minha irmã. Se ela não tivesse filhos adultos. Pra defendê-la. Ela ia passar fome. Ia ficar na rua. Ainda mais num tempo de fome. Ainda mais numa situação daquela. Imagine. E o profeta obedeceu. Quando ele chega na cidade. Ele vê aquela viúva, coitada. Maltrapilha. Catando gravetos. Pra fazer uma fogueira. Catando galho seco. Pra fazer uma fogueira. E pegar um pouquinho de azeite. Que ela tinha. Com um pouquinho de farinha. Fazer um pão. Comer. Dar pro filho. Que ela tinha um filho. Criança ainda. Uma criança. E depois esperar a morte. E quando o profeta se deparou. Com ela. Naquele estado. Naquela situação. O profeta falou. Peraí. Deus falou que essa viúva. Vai me dar de comer. Como assim? Como assim? Ela mal tem pra ela. Como é que. Que ela vai conseguir. Mas foi a palavra do Senhor. Deus une pessoas com propósito. Quando eu digo pra você. Que Deus me colocou no teu caminho. Pra ser boca de Deus na tua vida. Pra ser profeta na tua vida. Tem gente que não. Tem gente que não acredita. Tem gente que duvida. Tem gente que acha que eu estou falando isso. Pra ela ficar na minha live. Pra prendê-la na live. Meu irmão. Minha irmã. As coisas não são assim. As coisas não são assim. Jamais. Essa seria ou será a minha intenção. Você é livre. Você é livre. Deus colocou. O profeta no caminho daquela viúva. Necessitada. E o profeta perguntou. O profeta viu ela. Movido por Deus. Disse a ela. Vem cá viúva. O que é que você tem em casa? Ela disse. Eu só tenho. Primeiro ela falou. Não tenho nada. Porque aos olhos humanos. Não era nada. Depois ela disse. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Um pouquinho de farinha. Que eu vou fazer. Pra mim. E pro meu filho. E a gente vai esperar a morte. Por favor gente. Não me liga agora não. A gente vai comer. A gente vai comer. E depois. Esperar a morte. É isso. Ele disse negativo. Negativo. Foi aí que ele profetizou na vida daquela mulher. A vida daquela mulher mudou. Através da profecia. Do homem de Deus. Do profeta. Por isso que eu estou dizendo pra você. Que foi Deus. Não foi à toa que um vídeo meu. Chegou até você. Não foi à toa. Que esta live chegou até você. No mundo espiritual não existe coincidência. Eu volto a repetir. Existe propósito. Deus tem propósito. E ele disse pra ela. Presta atenção. Disse pra. Dizendo a ela. Não vai faltar. Você vai fazer sim. Você vai fazer um bolo pra você. Pro seu filho. E pra mim. Porque Deus me mandou profetizar na tua vida. E o Senhor manda te dizer. Que não vai faltar nem o azeite. Nem a farinha. Até que chova sobre essa terra. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. E ela foi. Ela creu. Ela poderia muito bem ter dito nada. Vou fazer nada. Não dá pra. Não dá pra dividir nem pra mim. Pro meu filho. Que fará pra você. Não meu irmão. Não meu irmão. Ela creu. Ela creu. Ela creu. A Ana tá dizendo. Obrigado Senhor. Pela vitória. Na cirurgia que fiz ontem. Louvado seja a Deus. Glória a Deus. Minha irmã. Glória a Deus. Os anjos. Te visitaram. E guiaram. E Deus guiou. A mão daquele médico. Glória a Deus. Você tá vendo como Deus é maravilhoso. Não faltou nada. Ela creu. Ela creu. No poder. Bispo. Deve estar acontecendo alguma coisa errada. Em relação às lives. Porque tem três dias. Que chega o link. Depois do término. Tá repreendido. Minha irmã. Deve estar. Sempre acontece falhas. O ideal é você. Entrar diretamente no YouTube. Entrar diretamente no YouTube. É o ideal. Em nome de Jesus. Tá bom, minha irmã? Érica. Deus abençoe. Você tá bem? Tá tudo bem? Tua irmã. Como é que está? Entenda, meus irmãos. Como Deus é maravilhoso. Deus colocou o profeta no caminho daquela mulher. Daquela viúva. E Deus determinou. Para o profeta profetizar na vida dela. E ele profetizou. E nada. Nada. Nada faltou para ela. Até que chovesse sobre a terra. Aleluias. Aleluias. Deus é Deus. Antônio. Veja se meu número está salvo. O Antônio tá dizendo que não chega o link. Veja se o seu número está salvo. Aliás, veja se o meu contato está salvo. No seu celular. Se não estiver, você salva. Coloca lá Bispo William e salva. E me chama no zap. Que eu vou mandar. Eu tive um probleminha no celular uns meses atrás. E perdi alguns números. Perdi alguns contatos. Talvez seja isso também. Não sei. Por isso que é bom. Gente, é bom você ter o meu contato. Pega o meu contato. Salva o meu número. E sempre que você precisar, pode chamar. Pode. Eu dificilmente atendo ligação. Porque é muita gente que liga. E no meio das pessoas tem gente mal intencionada. Que liga. Que quer fazer ligação de vídeo. Então eu não atendo. Eu não atendo. Mas você pode mandar um zap. Você pode mandar um whatsapp. E eu vou lhe responder. Se demorar um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência. Tá bom? Porque graças a Deus. Eu louvo a Deus. Eu sou grato ao Senhor. Que nós temos uma multidão. Que segue a gente. E eu sou um só. E eu gosto de atender a todos. Então às vezes demora um pouquinho. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Por ter tantas pessoas. São um milhão e meio de pessoas que me seguem. E no meu whatsapp. Eu nem vou falar quantas pessoas eu tenho. Mas é muita gente. Eu nem vou falar quantas mensagens eu recebo por dia. Pra você não se assustar. Mas são muitas. Mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Que se multiplique muitas e muitas vezes. Porque o que eu quero é ser profeta na tua vida. O que eu quero é ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para abençoar a tua vida. Para acalmar o teu coração. Pra mudar a tua história. Eu sei que a luta é muito grande. Eu sei que as dificuldades são imensas. E infelizmente. E infelizmente. Pra tristeza nossa. Dificilmente aparece alguém. Pra te dar uma palavra de ânimo. De coragem. Pra pelo menos dizer pra você. Ó, minha irmã. Meu irmão. Eu estou orando por você. Pra confortar teu coração. Tua vida. Aparece mais pessoas pra criticar. Pra falar coisas ruins. Pesadas. Gente usada pelo inimigo. Mas aqui você vai ouvir. Fala filha. Vou pedir uma cintura. Sim. O meu nome saiu no diário oficial. Da minha cidade. Pra convocação de trabalho. Porém. Teve uma colega. Que falou que não irei conseguir. Porque não tem mais vaga. Eu falei que a última palavra vem de Deus. Isso mesmo. É o que eu acabei de falar. Ainda bem que minha esposa estava atenta. É o que eu acabei de falar. Aparece um monte de gente. Pra tentar jogar cal. Pra tentar jogar água. Na nossa fé. Quer dizer. Saiu no diário. Se saiu no diário oficial. Minha irmã. Já era. É seu. Mas apareceu alguém. Pra dizer. Não tem jeito. Não tem mais jeito. Porque não tem vaga. Olha que situação. Tá repreendido isso. Tá repreendido isso. Em nome de Jesus. A vitória já é sua. Minha irmã. Não se deixe levar por isso. Não. Não se deixe levar por essa situação. Não. Tá repreendido. Em nome de Jesus. A porta que Deus abre. Ninguém vai fechar na tua vida. Não. Não vai ser uma palavra de derrota. Que vai fechar. Não. Essa porta que Deus abriu. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Não vai ser a palavra de alguém que vai fechar essa porta. Porque foi Deus que abriu. E a porta que Deus abre. Ninguém fecha. Que Deus abençoe. A todos que estão me acompanhando. Do Instagram. Do TikTok. Da minha plataforma principal. YouTube. Do Face também. Tem gente ao vivo no Face. Me acompanhando. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Faz isso agora. Que a partir de hoje. Eu serei boca de Deus na tua vida. Entenda. Não foi à toa. Que um vídeo meu apareceu para você. Falando exatamente o que você precisava. E precisa ouvir. Não foi à toa que esta live chegou até você. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que levou até você. Que fez a minha voz chegar até você. Para você saber. Para te mostrar. Que existe solução para a tua vida. Que tem jeito. Que tem jeito para você. E esse problema vai cair por terra. Eu tenho certeza disso. Porque o nosso Deus é Deus. O nosso Deus é fiel. E muda a tua vida. E muda a tua história. E transforma o teu ser. Em nome do Senhor Jesus. Você vê que maravilha, gente. O profeta disse para aquela mulher. Que não haveria fome. Que não faltaria nada para ela. E conforme ela foi fazendo o pão. Foi se multiplicando. A farinha. O azeite. Ela conseguiu fazer. O pão para ela. Para o filho dela. E para o profeta. E dali para frente. Nada mais faltou. É o que vai acontecer na tua vida. Nada vai faltar para você. Eu profetizo na tua vida milagre. Eu profetizo transformação. No seu casamento. No seu relacionamento. Olha aqui. Estou aqui. Com as fotos. Estão todas aqui. Está cheio o recipiente. As fotos. Da transformação. E Deus vai fazer transformação. Daqui a pouco eu vou colocar o suco de uva. Sobre estas fotos. E o Senhor vai fazer milagre. E o Senhor vai fazer transformação. E bênção. São muitas fotos. É muita gente participando do voto. Participando da campanha. E Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer a transformação. Gente. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse. Creia. E vive esta fé. Olha as fotos. Está vendo? Está vendo as fotos? Olha aqui. Está tudo aqui. Em nome de Jesus. E o Senhor fará milagre. O Senhor fará transformação. É o mês inteiro. Que estamos em oração. O mês inteiro. Que estamos clamando. Clamando pela transformação. Clamando pela mudança na tua vida. E Deus fará a transformação. E Deus vai fazer o milagre. Vai fazer a transformação na tua vida. Nos teus caminhos. Eu tenho certeza disso. Porque não foi à toa. Que o Senhor me colocou no teu caminho. Na tua vida. Foi para fazer a diferença. Foi para fazer a diferença. E a diferença será feita na tua vida. A diferença será realizada na tua vida. Pode ter certeza disso. Abra tua Bíblia em Tiago 1. Versículo 6. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda não deixou o seu like. Deixe o seu like. Gente. É só clicar no botão. Inscrever-se. E a partir de hoje eu serei boca de Deus na tua vida. É só clicar no botão seguir. E você vai me seguir. Vai fazer parte dessa família. Vai fazer parte desse rebanho. E você estará debaixo das minhas orações. Porque eu estarei clamando por você. Eu estarei clamando em seu favor. Tiago 1. Versículo 6. Olha a família flamenguista aqui. Estamos orando por você. E o Senhor fará o milagre. Hoje eu estava ao vivo à tarde. Foi uma bênção. Foi bênção hoje à tarde. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Mande a foto. Mande a foto. E prepare uma oferta. Uma semente. Para esta obra. De todo o seu coração. Faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Bispo. Qual o valor? Aquilo que Deus tocar no seu coração. Aquilo que Deus falar com você. É o que você vai fazer. Pela fé. Me chame no zap. Mande para o whatsapp. Provavelmente essa senhora está com um problema. Que é a aposentadoria dela. Ela colocou o carnê do INSS com a mão em cima. Deus vai fazer a transformação. Olha o casal, gente. Deus vai trazer união e bênção. Em nome de Jesus. Creia. Toma posse. Olha a avó e o netinho. Glória a Deus. Deus é fiel. A Regina está dizendo. Foi bênção. Foi sim, minha irmã. Em nome de Jesus. Está vendo? Daqui a pouco eu estarei em oração por vocês. Daqui a pouco eu estarei orando forte em seu favor. E o Senhor fará milagre. E o Senhor fará transformação na tua vida. Creia. Creia no servo do Senhor. Creia no profeta. Creia. Longe de mim me colocar como profeta. Não chego aos pés dos profetas do passado. Mas eu quero profetizar na tua vida. Eu quero ser profeta na tua vida. Profetizar na tua vida. E eu sei que Deus fará esse milagre. Eu sei que Deus fará essa transformação. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Porque o que Deus faz, ninguém desfaz. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, meu irmão. Eu sei que você ouviu uma palavra que te deixou muito triste. Eu sei que você tem passado momentos tão difíceis. Infelizmente o inimigo, ele vai na nossa ferida. Você sabia disso? Ele tenta acionar gatilhos. Gatilhos que ele sabe que vai nos deixar em depressão. Gatilhos que ele sabe que vai deixar a gente mal, com ansiedade. Deprimido, deprimida. Então ele vai acionar esses gatilhos para te deixar mal. Porque ele sabe quem você é. Ele nos conhece. Ele nos conhece. E ele sabe como roubar a nossa paz. Como roubar a nossa alegria. Mas quando você está na presença do Deus Altíssimo, por mais que ele tente, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Porque o teu coração está blindado. Porque o teu coração está protegido. Porque o Senhor colocou a mão sobre a tua vida, sobre o teu coração. Está te guardando, te protegendo. E por mais que o inimigo tente acionar esses gatilhos, tocar na tua ferida, porque ele conhece, ele sabe aquilo que dói em nós. Ele vai usar pessoas que a gente ama para nos entristecer, para nos magoar. Ele vai tentar tocar e tentar tocar naqueles que a gente ama para nos trazerem felicidade. Mas o Senhor está na tua vida e a mão de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. A Francilene está dizendo, dia 29 faz um ano, assistindo as lives. Minha vida mudou muito. Reatei meu relacionamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor, consegui um financiamento. Consegui o financiamento do meu apartamento. Glória a Deus, minha irmã. Olha como Deus é maravilhoso. Você está vendo? Isso aqui só confirma o que eu falo. Você acha que Deus me colocou no teu caminho à toa para a tua vida continuar a mesma coisa? Você acha que Deus me colocou no teu caminho para a tua vida continuar na mesma situação? Não foi para isso. Não foi para isso. Deus me colocou na tua vida, no teu caminho para profetizar, para ser boca de Deus na tua vida. para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para mudar a tua história. Creia. Creia. E não desanime. Eu vou falar sobre isso agora. Tiago 1, versículo 6. Senhor Deus e Pai, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através desta live, Senhor. Que eu seja a boca de Deus nesta vida. Muda a história desta pessoa. Muda a vida desta pessoa, Senhor. Principalmente esta pessoa que tem passado por lutas e aflições. Muda a história dela, Senhor. Transforma com o teu poder, com a tua unção, com a tua presença. Para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço de todo o meu coração. Amém. Graças a Deus. Tudo que vem de Deus traz paz. Tudo que vem de Deus traz paz. Muitas vezes você fica me perguntando, Bispo, ou perguntando para alguém, Bispo, será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo está certo? Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. A resposta não está em mim e nem em ninguém ao seu redor. A resposta está no seu coração. Tudo que vem de Deus traz paz. Paz. Quando você faz algo ruim, algo que não é da vontade do nosso Senhor, aquilo ali tira a tua paz. Você fica com a consciência pesada, triste, atribulado, atribulada. Quando você fala algo que não deveria falar. Quando você fala algo, faz algo que não deveria fazer. Imediatamente, você perde a paz. Você perde a paz. Mas quando você está no caminho certo. Quando você está fazendo a coisa certa. Você sente paz. Por exemplo. Todas as vezes que eu entro aqui na live. Eu sinto paz. Mas é uma paz tão grande, gente. É uma paz tão grande no meu coração. Que até me emociona às vezes. Que até emociona meu coração. Uma paz. Gratidão. Amor. Que enche o meu coração quando eu estou aqui. Coisas boas. Sabe por quê? Porque eu estou lidando com pessoas boas. Pessoas de fé. E essa energia boa. Ultrapassa a tela desse celular. E chega ao meu coração. E chega à minha vida. Porque eu sei que tem pessoas aqui. Que mesmo sem me conhecer. Pessoalmente. Tem amor por mim. Em Cristo Jesus. Ora por mim. Ora pela minha esposa. Ora por nós. E eu recebo isso. Porque eu estou fazendo a vontade do nosso Senhor. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus. A gente sente paz. Quando você está fazendo a vontade. É hoje, gente. É hoje. Quando você está fazendo a vontade de Deus. Você vai sentir paz. Paz de espírito. Paz na alma. No coração. Isso aí é óbvio. Isso aí. Você pode ter certeza. Quando você está no caminho certo. Quando você está fazendo a coisa certa. Seu coração vai se encher de paz. E não vai ter espaço. Para o inimigo. Não vai ter. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Não me liga agora não, gente. Pelo amor de Deus. Não prova a minha fé não. Pelo amor de Deus. Tem alguém aqui me ligando. Mas toda hora. Na hora da live. É brincadeira. É sinal que não está assistindo a live. Porque se tivesse. Não estaria me ligando. Ô meu Jesus amado. Tem misericórdia. Olha o que diz a Bíblia. Aí trava a live. O que eu faço com o celular. Aí trava a live. A pessoa liga e trava a live. Aí fica uma multidão com a live travada. Por causa de uma pessoa que está ali. Insistindo. Ligando. Não faz isso não, por favor. Em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Daqui a pouco eu vou orar. Gente. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Estou perto de chegar a 200 mil inscritos. Glória a Deus. Me ajude a chegar a 200 mil inscritos no YouTube. Então se você ainda não é inscrito. Se inscreva. Em nome do Senhor Jesus. Porque a partir de hoje. Eu serei boca de Deus na tua vida. Olha o que diz a palavra. Peça porém com fé. Em nada duvidando. Peça porém com fé. E em nada duvidando. A dúvida vai impedir que você alcance a sua vitória. A dúvida vai travar você. A maior arma que Satanás tem contra nós. É a dúvida. É a dúvida. É a incerteza. O Senhor Jesus ficou 40 dias. Jejuando. 40 dias e 40 noites. Quando ele teve fome. Quem apareceu? Satanás. Trazendo o que? Dúvida. Vem cá. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Transforma essa pedra em pão aí. Porque se você é filho de Deus. Deus não vai te deixar ter fome. Se você é filho de Deus. Nada vai te faltar. Por que você está no deserto? Se você é filho de Deus. Olha como Satanás faz. Ele espera a gente estar passando por algum momento difícil. Ele espera a pessoa passar num deserto na vida dela. Para ele chegar para a pessoa. E dizer. Será que Deus está contigo mesmo? Será que Deus vai te honrar mesmo? Será que Deus vai fazer alguma coisa por você mesmo? Por que você está aí? Nessa situação. Será que você é filho de Deus mesmo? Por que? Se você é filho de Deus. Por que você está nessa situação? Olha como o inimigo é sujo. Olha como o inimigo é sujo. Ele usa a dúvida. A incerteza. E olha o que diz a Bíblia. Peça porém com fé. É tudo o que você pedir. Você tem que pedir com fé. Sem duvidar. Porque Deus é fiel e justo. Porque Deus é poderoso o suficiente para entregar para você. Tudo aquilo que você pediu. Aquilo que você busca. Mas a dúvida, meu irmão. A dúvida é como se fosse um ferrugem. Que corrói a tua vida. Que corrói a tua fé. Olha o que diz. Peça porém com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a onda do mar. Impelida e agitada pelo vento. A pessoa que vive em dúvida. Ela é semelhante a onda do mar. A onda do mar não tem vontade própria. A onda do mar vai onde o vento soprar. Se o vento soprar para um lado, ela vai para aquele lado. Se o vento soprar para outro, ela vai para o outro. Pode ter certeza disso. Se o vento for fraco, ela vai ser fraca. Se o vento for muito forte, ela vai ser forte. Impelida e agitada pelo vento. Sabe aquela pessoa que depende da situação e da circunstância? Sabe aquela pessoa que está bem só quando as coisas estão bem? Basta acontecer uma situação difícil que ela cai em depressão. Que ela desanima, que ela desiste. É aquela pessoa que duvida. O pior de tudo, sabe o que é? O trágico. Que ela já confiou em tanta gente. E a maioria delas decepcionou ela. Mas ela tem uma dificuldade tão grande de confiar em Deus. Ela tem uma dificuldade tão grande de acreditar que a vida dela pode mudar. Que a vida dela vai mudar. Que a vida dela vai se transformar. Que ela vai ser feliz no amor. Que as coisas vão mudar para ela. Por quê? Por quê? Será que a palavra do inimigo tem sido mais forte na tua vida do que a palavra de Deus? Por que a palavra do mal tem feito mais efeito na tua vida do que a palavra do bem? Eu não entendo isso, gente. Por que o mal tem tanta força na vida de determinadas pessoas do que o bem? porque tem dia que eu saio daqui sem voz cansado, entre aspas porque a gente dá tudo de nós eu dou tudo de mim aqui pra dizer, pra tentar convencer não porque quem convence é o Espírito Santo pra tentar mostrar pra você te fazer entender que Deus está contigo que a bênção está contigo aí termina a live basta uma palavra negativa pra tudo que eu falei cair por terra se alguém chegar pra você e dizer assim eu vou te fazer uma macumba e você vai quebrar a perna se alguém disser pra alguém uma coisa dessa ó vou fazer uma macumba pra você você vai quebrar a perna e aquela pessoa ficar com medo ficar em dúvida ela vai quebrar a perna ela vai acontecer porque o inimigo conseguiu através da dúvida achar uma brecha naquele coração e ele vai fazer como eu já vi isso acontecer nenhuma nem duas eu já vi isso acontecer da pessoa chegar e dizer assim ele não vai ficar com você ele não vai ficar com você vocês vão brigar ele vai sair da tua vida ele vai se afastar você vai ver se ele não vai sair da tua vida e a pessoa virar a cabeça e sair o medo a dúvida a incerteza o medo a pessoa tem medo do mal a pessoa acredita mais no mal do que no bem ela consegue dar mais força e legalidade ao mal do que dar legalidade ao bem mas quando a gente determina na tua vida a tua vida vai mudar ela fica pensando ela não fala mas ela pensa no coração dela ela diz será? será mesmo? porque eu já fiz outras campanhas porque eu estou na live eu já ouvi várias vezes isso essa palavra e não aconteceu como se nada de bom aconteceu na vida dela nós só estamos de pé por Deus por Deus aí a pessoa fica com aquele medo com aquela dúvida ela fica como a onda do mar se a situação leva ela para a direita ela vai para a direita se a situação leva para a esquerda ela vai para a esquerda ela não tem vontade própria ela não tem vontade própria ela é agitada impelida pelo vento pelas circunstâncias pela situação que ela está vivendo ela não tem aquele propósito firme de dizer assim eu vou conseguir e acabou aconteça o que acontecer eu não vou desistir aconteça o que acontecer eu não vou desanimar Deus precisa disso você não precisa ser forte você não precisa ter uma fé como dos profetas do passado você precisa permanecer minha irmã permanecer firme que milagre que Abraão fez Abraão não fez cair fogo dos céus como o profeta Elias fez Abraão não fez esses milagres extraordinários mas é considerado por Deus o nosso pai na fé sabe por quê? porque ele não desistiu porque ele não desanimou porque ele não teve dúvida nem de apresentar o próprio filho ele não teve dúvida não se deixe levar pela dúvida e tem mais olha aqui olha essa palavra como é forte essa palavra peça porém com fé em nada duvidando pois o que duvida é semelhante a onda do mar impelida e agitada pelo vento não suponha esta pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa eu estava falando hoje no culto é por isso que Deus fala isso não suponha esta pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos você sabe o que é ter ânimo dobre? é a mesma hora que a pessoa crê a pessoa não crê a mesma hora que a pessoa está firme ela não está ao mesmo momento que ela diz eu vou estar firme na live no outro dia ela já está pensando em outra coisa ela já não participa e olha que é uma coisa simples ir à igreja é mais difícil do que ela assistir uma live porque acompanhar a live é só ela pegar o celular ela deitada no conforto da casa dela ela pode pegar o celular colocar um fone de ouvido e assistir e participar porque a live tem um diferencial você não só assiste você participa e eu fico pensando meu Deus se a pessoa não tem forças nem de pegar o celular para acompanhar uma live como é que ela vai sair da casa dela para ir à igreja? não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa você sabe o que acontece com determinadas pessoas? ela está na live todo dia orando orando clamando está no propósito está na campanha fez o voto aí quando ela está para alcançar a vitória dela o inimigo vem e ataca o inimigo sabe a ferida sabe tocar na ferida o inimigo sabe usar pessoas e ele usa alguém para falar e ele usa uma situação aí quando ela está perto de alcançar a bênção ela vai e desiste aí ela fica um mês ela fica 15 dias ela fica uma semana sem participar ela enfraquece ela volta a fazer as mesmas coisas olha que ela estava melhorando todos os dias aqui participando da live ela estava melhorando ela estava mais animada ela estava bem só que aí ela desanimou ela desistiu ela deixou aí o que que acontece ela retrocede ela volta lá atrás ela que estava tão perto de alcançar a vitória ela atrasa a vida dela o povo de Israel se eles estivessem andando em linha reta obedecendo a voz de Deus obedecendo a voz do Senhor eles iam conseguir chegar na terra prometida em poucos meses mas por que demorou 40 anos por que demorou 40 anos porque eles ficaram rodando em círculo porque todas as vezes que eles avançavam eles eles ficavam em dúvida eles diziam para Deus ó Deus melhor era o Egito nós queremos voltar para o Egito eles murmuravam eles reclamavam meu irmão não reclame não murmure não murmure muitas vezes você fica reclamando aquilo que você não tem e esquece aquilo que Deus te deu esquece aquilo que Deus tem feito na tua vida você despreza o pouco que Deus te deu sendo que aquele pouco vai se multiplicar porque você não tem o muito ainda o povo estava no deserto meu irmão minha irmã 5 mil homens estavam no deserto e Jesus estava pregando para eles o povo saia de longe para ouvir Jesus o único lugar que comportava tanta gente era no deserto na cidade não comportava e os discípulos disseram para Jesus Jesus é melhor dispensar esse povo porque não tem o que comer não tem onde vender comida aqui esse povo vai terminar morrendo Everaldo Erivaldo Deus abençoe meu irmão quanto tempo hein a gente não se fala Deus abençoe e Jesus naquele momento viu aquela multidão e se compadeceu e disse vem cá o que vocês têm o que vocês têm aí apareceu alguém com cinco pães e dois peixes os discípulos disseram a gente só tem cinco pães e dois peixes mas isso aí não é nada para dar de comer para essa multidão olha o desprezo olha o desprezo Jesus pegou aqueles cinco pães e dois peixinhos na mão e agradeceu você está vendo e agradeceu ele não reclamou ele não murmurou e ele também não levantou os pães e os peixes e disse oh Deus o Senhor tem que fazer não isso não é justo que negócio é esse ele não colocou Deus contra a parede simplesmente ele pegou aquele pouquinho apresentou e agradeceu e disse graça eu te dou pai e outra coisa que ele fez ele partiu ele partiu ele dividiu é muito importante meu irmão minha irmã a gente dividir o pão quando a gente divide multiplica quando você divide o pão multiplica é por isso que a gente tem que ajudar o próximo é por isso que a gente tem que ter a mão aberta você não pode reter Jesus se fosse egoísta ele ia pegar aqueles cinco pães e dois peixes e dizer é meu isso aqui é meu eu sou Jesus eu sou o Cristo isso aqui é meu eu vou comer eu vou me alimentar o povo o povo depois vê eles se virem mas isso aqui é meu ele não fez ele não fez isso ele agradeceu e partiu e disse ele partiu entregou na mão dos discípulos e disse para os discípulos agora manda o povo partir também e as pessoas interessante que as pessoas iam pegando aquele bocado de pão e peixe partia e dava para o próximo o outro partia e não acabava ainda sobrou doze cestos e diz a bíblia que o povo comeu e se fartou o povo comeu tanto que depois o povo foi atrás de Jesus querendo mais o povo você vê como é o ser humano o povo no outro dia foi atrás de Jesus e cobrou disse vem cá e aí vai ter pão e peixe hoje vai ter pão e peixe hoje a gente está com fome Jesus falou vocês vieram aqui só por causa do pão e do peixe eu não vou multiplicar é nada é meu irmão minha irmã confia no senhor confia no senhor Deus é contigo agradeça agradeça testemunho bispo amanhã minha irmã Ingrid vai trabalhar graças a Deus graças ao propósito da transformação glória a Deus Erika Deus é contigo Deus é com ela também vocês são bênção nas nossas vidas confia-se confia povo amado tudo vai mudar na tua vida tudo vai se transformar creia não se deixe levar pela dúvida não seja de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos você sabe quem é uma pessoa inconstante? é uma pessoa que uma hora quer uma coisa outra hora outra hora quer um carro ela diz assim não agora eu vou fazer um curso tal aí daqui a pouco ela diz não, não, não isso aqui está muito difícil eu vou fazer outra coisa aí ela faz outra coisa daqui a pouco ela para no meio do caminho porque encontrou uma dificuldade e nada nessa vida é fácil e ela diz não, não não vou não vou não vou eu quero agora fazer aquilo eu quero agora fazer aquilo outro e ela vive assim ela não é constante ela não é constante povo amado povo de Deus eu só cheguei até aqui porque eu coloquei no meu coração e fui em frente eu fechei os meus ouvidos para as críticas porque eu não aceito crítica de quem nunca construiu nada eu fechei os meus olhos para as dificuldades e fui em frente siga em frente Deus colocou eu falei hoje no culto se Deus colocou algo no teu coração vá em frente mesmo que você encontre dificuldades mesmo que você receba muitas críticas mas vá em frente foi Deus que plantou e Deus coloca o querer e efetua o realizar Deus efetua tanto o querer como também o realizar Deus colocou no teu coração vá ouça a voz de Deus Deus colocou no teu coração vá em frente e quando você encontrar uma dificuldade não desista vai que vai dar certo vai que vai dar certo Deus vai Deus está no controle da tua vida e vai mudar essa situação glória a Deus vamos orar vamos falar com Deus seja grato Senhor seja grato meu irmão minha irmã seja grato porque Deus tem algo maravilhoso e extraordinário para fazer na tua vida vamos orar vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus nosso Deus é grande e poderoso prepara teu coração prepara o azeite o meu está aqui prepare a água a minha está aqui em nome de Jesus e prepara acima de tudo teu coração porque vamos falar com Deus coloque aí nos comentários coloque nos comentários a área da tua vida que você quer transformação a área da tua vida que você quer uma mudança que você quer uma transformação você que está me acompanhando pelo Face você que está me acompanhando pelo TikTok pelo Instagram pela minha plataforma principal YouTube que vamos chegar a 200 mil gente olha como Deus é maravilhoso quando eu comecei essa live só era eu só tinha um inscrito minha esposa inscrito no canal olha que benção está vendo como tudo é possível ao que crê hoje são um milhão e meio de seguidores nas minhas redes sociais pergunte se eu passei por lutas muitas tem gente que me acompanha desde o começo desde quando tinha 10, 15, 20 pessoas em uma live só uma live só que era no YouTube hoje nós temos muito se eu for contar aqui tem mais de mil pessoas me acompanhando ao vivo se eu for contar aqui tem mais e isso e isso ao vivo fora rotatividade que é muita gente entrando saindo da live ao término da live eu recebo o resumo 4 mil pessoas 5 mil pessoas no TikTok 7 mil pessoas 8 mil pessoas e assim e por aí vai no Instagram 2 mil 3 mil pessoas persistência perseverança vamos orar Senhor Deus e Pai nós estamos aqui diante da tua presença Deus porque cremos de todo o nosso coração no milagre cremos de todo o nosso coração eu creio Senhor no teu poder na tua presença na tua unção e sei que o Senhor está visitando esta pessoa e sei que o Senhor está visitando este coração e quebrando toda a maldição e desfazendo toda a obra do maligno e desfazendo toda a força do mal eu falo com você entidade maligna que tem escravizado esta vida eu falo com você espírito de perturbação que não tem deixado essa pessoa dormir a noite que tem atuado no sonho dela ela sonha com cobra com serpente com sapo ela sonha com ratos ela sonha com coisas ruins com pessoas que já faleceram que já partiram meu Deus toca nesta vida agora e quebra essa maldição Senhor e desfaça essa maldição que está sobre a vida que está sobre o corpo que está sobre o coração desta pessoa este mal que está atuando este mal que está atacando esta vida o trabalho que foi feito em sete encruzilhada o trabalho que foi feito na mata virgem o trabalho que foi feito para destruir para matar para separar este casal meu Deus quebra essa maldição quebra essa obra do mal quebra essa força do mal esse espírito imundo essa obra espiritual das trevas que porventura se levantou contra esta vida em nome do Senhor Jesus esse trabalho de magia que foi feito com dois bonecos um de costas para o outro amarrado e enterrado que o Senhor passe agora e quebre essa maldição esse ataque espiritual que estiver sobre esta vida que está sobre esse coração que esse mal seja quebrado que esse mal seja desfeito que esse mal seja arrancado do corpo da vida da alma do coração desta pessoa sai desta vida agora sai deste corpo agora sai deste coração agora meu Deus passa agora com teu poder e vai desfazendo e vai arrancando e vai destruindo toda a força espiritual do mal essa enfermidade essa insônia essa depressão essa síndrome do pânico em nome do Senhor Jesus esta ansiedade estas dores essa enfermidade que a medicina não consegue diagnosticar e descobrir esse mal esses pesadelos que ela tem esses maus sonhos que ela tem essa pessoa não dá certo com ninguém esta mulher todas as vezes que se apega a alguém ela sai magoada ela sai machucada ela já até desistiu de ser feliz no amor mas o Senhor está agora colocando a mão nesta situação e quebrando e desfazendo esta maldição em nome do Senhor Jesus estenda a mão para minha mão pois o Senhor está agora ungindo a tua mão e quebrando toda a maldição e desfazendo toda a maldição o Senhor está tocando agora o Senhor está libertando agora o Senhor está guiando a tua vida agora e carregando a tua mão de unção de bênção de vitórias em nome de Jesus coloque a mão no teu coração ou no local da dor e o Senhor vai passar agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés o Senhor vai passar agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés e vai queimar e vai desfazer e vai arrancar toda a obra do mal e vai desfazer toda a força espiritual do mal Senhor passa agora com teu poder meu Pai e vai quebrando e vai arrancando e vai desfazendo e vai destruindo e vai meu Deus quebrando o coração de pedra e vai desfazendo toda a obra do mal toda a força do mal todo o espírito das trevas que comece a ser arrancado que comece a ser desfeito e em nome do Senhor Jesus pra nunca mais voltar em nome do Senhor Jesus passe a mão por todo o corpo e diga saia e diga saia e diga sai pra nunca mais voltar respira fundo e diga eu estou curado liberto e abençoado em nome do Senhor Jesus aleluia e coloque o nome ou a inicial do nome da pessoa que você quer ver transformado coloque o nome ou a inicial do nome daquele que você quer ver a mudança a transformação eu estou aqui com os nomes aliás com as fotos eu estou aqui com as fotos da transformação e vou colocar o suco de uva em cima porque Deus vai fazer a transformação o Senhor vai fazer a transformação da água para o vinho meu Deus eu te peço em nome do Senhor Jesus faz a transformação neste casamento neste relacionamento Senhor faz a transformação Senhor na vida financeira na vida sentimental na vida espiritual no emocional desta pessoa faz a transformação meu Deus está aqui todas as fotos estão aqui Senhor todas as fotos que esta pessoa me enviou crendo acreditando confiando na transformação então faça a transformação Senhor faz a mudança nesta vida faz aquilo que só o Senhor pode fazer nos caminhos desta pessoa na vida sentimental na vida financeira abra a porta de um emprego Senhor quebra o coração de pedra quebra o orgulho desfaz o orgulho tira o vício Senhor tira arranca desta pessoa toda a enfermidade toda a doença eu quero ver a vida dela se transformar Senhor eu quero ver a vida dela mudar meu Deus então muda então transforma faz o milagre acontecer faz a mudança acontecer porque nós não estamos aqui Senhor nós não estamos aqui para perder tempo e para tomar o tempo desta pessoa nós não estamos aqui para mentir para iludir para enganar esta pessoa e se eu estou aqui para isso meu Deus que o Senhor pese a mão sobre mim porque só o Senhor sonda corações e mentes e o Senhor sabe o Senhor sabe do meu coração conhece o meu coração se há o desejo de ver a vida desta pessoa se transformar eu quero ver testemunhos eu quero ver transformação eu quero ver milagre Senhor eu quero ver o fruto o fruto meu Deus das nossas orações da nossa luta da nossa batalha Pai faz o milagre pela tua santa misericórdia porque não foi à toa não foi à toa que eu cheguei até esta pessoa não foi à toa que o Senhor me colocou no caminho dela então muda transforma transforma a vida dela Pai para que o teu nome seja glorificado eu apresento todas as fotos eu apresento todas essas pessoas representadas por estas fotos em tuas mãos e sei que o Senhor está fazendo a transformação a mudança a libertação em nome do Senhor Jesus abençoe também o azeite que este azeite seja um ponto de contato para libertar e transformar esta vida de maneira Senhor que tudo que ela ungir seja consagrado e seja abençoado em nome de Jesus unja o alto da tua cabeça aleluia porque Deus vai te dar sabedoria entendimento unja os seus ouvidos e unja as tuas mãos porque Deus vai entregar na tua mão a vitória oh Deus obrigado Senhor porque Deus vai fazer chegar aos seus ouvidos aquela notícia que você espera há muito tempo obrigado Pai eu te agradeço e tenho a certeza que o Senhor já abençoou que este final de semana seja um final de semana abençoado tranquilo livra esta pessoa da bala perdida do homem sanguinário dos atropelamentos dos acidentes e assaltos Senhor guarda-nos como a menina dos teus olhos abençoe esta água que esta água seja um santo remédio para curar libertar e transformar esta vida cura o doente cura o emocional cura o psicológico o físico o espiritual Senhor cura o coração Pai liberta liberta aquele que tem um vício faz ele tomar nojo do vício transforma e abençoa pois eu entrego tudo e todos em tuas mãos entrego esta água em tuas mãos que ela seja um santo remédio e que este final de semana seja um final de semana abençoado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus beba da água receba o teu milagre receba a tua bênção e coloca nos comentários gratidão eu sou grato a Deus por ter você na minha vida e eu digo isso de coração gente não tem porque eu mentir eu sou grato a Deus e sou uma pessoa privilegiada por ter tantas pessoas do bem no meu caminho é por isso que a melhor forma que eu tenho pra agradecer é orar por você é ser boca de Deus na tua vida porque eu sou grato a Deus e todo dia você vai me ouvir falar todo dia todo dia você vai me ouvir falar que eu sou grato a Deus por ter você nos meus caminhos por ter você na minha vida que Deus abençoe você que ainda não está no propósito me chame no zap eu sei que Deus no meio de quase mil pessoas escolheu 33 que vão ofertar hoje pessoas que serão dizimistas desta obra pessoas que vão plantar uma semente hoje bispo Deus falou comigo hoje Deus falou ao meu coração hoje essa palavra foi pra mim então você vai ofertar você vai ser um dizimista um ofertante desta obra Deus te escolheu pra isso pegue o meu zap esse zap é o pexiz também você pode plantar a sua semente você pode plantar a sua semente se você crer e se você sentir no teu coração mas ajude de todo o seu coração seja um ofertante seja um dizimista desta obra tá bom Deus abençoe fica na paz amo vocês de coração durma bem tenha um sono abençoado e que este final de semana seja uma benção na sua vida fica na paz Belinha perdeu a hora hoje gente porque antes de eu terminar já está aqui no meu pé então hoje ela deve ter dormido e perdido a hora Deus abençoe povo amado fica na paz em nome do Senhor Jesus se inscreva no meu canal siga o meu perfil não esqueça por favor de seguir o meu perfil e de se inscrever no meu canal deixe o seu like deixe o seu joinha Deus abençoe